Outra pérola da Câmara dos Deputados, dessa vez veio o deputado Eduardo da Fonte, de Pernambuco, projeto de lei 7.311, 2010. Ele simplesmente quer acabar com o anonimato na internet. Ele quer que todos os sites, incluindo blogs, indiquem o nome do autor ou pessoa responsável com o endereço completo para receber notificação judicial, extrajudicial. E sites que produzam matérias jornalísticas ou então divulguem matérias de terceiros deverão comprovar a veracidade da informação prestada, assegurar o direito de resposta e observar meios éticos na obtenção da informação. Enfim, mais uma baboseira legislativa pela qual nós pagamos muito caro. Mais um deputado querendo cercear o nosso direito de opinião, querendo controlar a internet e que mostra claramente que não entende como a internet funciona. É claro que a internet não é um meio sem lei. Só que vedar o anonimato e ainda colocar tantas exigências é simplesmente aniquilar o blog, aniquilar os fóruns, aniquilar a liberdade das pessoas de se expressarem. E esse projeto de lei foi apensado a outro, parecido também sobre a internet, de ninguém, nada mais nada menos que Luiz Estevam. Sim, aquele que estava envolvido com o LALAU, naquele esquema de corrupção do Tribunal Regional do Trabalho aqui em São Paulo. Foi cassado também como senador. Já foi do PP, partido Maluf. Depois PMDB, partido Sarney. Olha as figurinhas. Sendo que esse deputado Eduardo da Fonte também é do PP. Vale sempre repetir, partido Maluf e partido que apoia Dilma. É esse tipo de gente que a gente acaba elegendo e paga caro para controlar a nossa vida, limitar a nossa liberdade de expressão na própria internet. Depois acham ruim porque eu critico quem vota no PP, nesse tipo de gente. E vocês querem que eu fale o quê? Vocês votam para eleger esse tipo de deputado gerando esse tipo de projeto de lei, a gente paga caro para ser enforcado. Será que o povo é masoquista a tal ponto?